Minas Gerais ultrapassou a marca de 630 mil vagas de trabalhos formais em quatro anos. O ano de 2022 foi o mais positivo, com geração de quase 223 mil admissões. Os dados reforçam a tendência no aquecimento econômico. Em Governador Valadares, das mais de 200 vagas que estavam disponíveis, restam somente 28 balanços à reportagem. Mesmo com saldo positivo de contratações, ainda é possível passar em frente de algumas lojas de Governador Valadares e ver placas de anúncio de contratação. A maioria delas para o cargo de vendedor. Até outubro do ano passado, eram mais de 200 vagas disponíveis na cidade. Hoje são menos de 30, segundo o Cine. Esta loja, na região central, admitiu mais de 30 pessoas em dois meses. Quase próximo aos 40, representa demais para a cidade, porque muita gente desempregada aí, e assim a gente conseguiu contratar bastante gente, e graças a Deus estamos tendo os retornos deles também. Esta universidade também reforçou o quadro de funcionários. O Davi, além de ingressar no curso de jornalismo, foi um dos contratados pela instituição. Quando eu cheguei, eu fui surpreendido com emprego também na assessoria de comunicação. Eu venho lá do Vale do Jequitonha, né, então a cidade do interior de Minas, do interior bem pequeno, e foi uma oportunidade incrível que a Univali me disponibilizou aqui. Segundo o assessor de planejamento e gestão, Marcelo Fernandes, as contratações são afetadas positivamente pela economia. Ele ainda frisou que na universidade, as admissões aumentaram cerca de 40%, e que ainda pode haver mais novas contratações. Haja vista também, com uma tendência de mercado, e a gente ofertar mais cursos aí para a nossa comunidade. Nós estamos ampliando aqui o curso de zootecnia, terapia ocupacional, estamos ampliando também a odontologia, com odontologia noturna agora, também ofertando aí para o mercado. Enfim, e isso demanda também uma maior quantitativa de profissionais para operacionalizar a nossa atividade finalística. E aí a gente contrata mais corpo docente e também mais PTA, que a gente fala, que é o pessoal técnico-administrativo, para dar apoio às nossas atividades. Segundo dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em quatro anos, Minas Gerais registrou mais de 630 mil vagas formais. O ano de 2022 liderou nas contratações com carteira assinada. Foram 222.683 novos postos de trabalho. Isso demonstra um dinamismo no mercado de trabalho mineiro, assim como um desenvolvimento econômico muito importante, em que as pessoas estão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho, novos postos de trabalho estão sendo criados, mostrando aí grande força no mercado de trabalho mineiro. E aí E aí